O quadro Um homem havia acabado de pintar mais um quadro em sua carreira. No dia de apresentá-lo ao público, convidou muita gente para conhecer o seu novo trabalho. Compareceram à galeria autoridades locais, fotógrafos, jornalistas, enfim, uma multidão curiosa para ver o que aquelas talentosas mãos produziram desta vez. Afinal, o pintor, além de ser um grande artista, era também muito famoso. Chegado o momento da apresentação, depois de feito um certo suspense, foi tirado o pano que encobria o quadro. Houve, por parte de todos os presentes, uma calorosa e prolongada salva de palmas ao artista, quando contemplaram a espantosa beleza e vivacidade do quadro. A pintura era uma impressionante figura de Jesus, batendo suavemente à porta de uma casa. O Cristo realmente aparentava estar vivo, tamanha a perfeição de cada detalhe contido na tela. Com o ouvido junto à porta, o mestre parecia querer ouvir se lá dentro da casa alguém respondia. Discursos e elogios eram ouvidos por toda a sala onde o quadro estava sendo exposto. Todos estavam admirados com as cores delicadas e, ao mesmo tempo, marcantes daquela magnífica obra de arte. Porém, um curioso observador acabara de, aos seus olhos, achar uma grave falha no quadro. Na porta da casa em que Jesus batia, não havia fechadura. Intrigado com sua descoberta, o homem foi questionar o famoso artista. Sua porta não tem fechadura. Como se fará para abri-la? Ela é assim mesmo, respondeu o artista com toda a segurança. Mas como? Esta é a porta do coração humano. Ela só pode ser aberta pelo lado de dentro. A porta da casa em que Dr. A porta do coração. A porta do coração. A porta do coração. A porta do coração. Amém.